Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O amigo da Alcestá aqui comigo Sim, Peter! E também o Tobias Oi, Tobias! Chegou mais uma segunda-feira, uma nova edição do Jornal PKXD E agora vamos descobrir o que vai chegar nessa semana no universo PKXD Tá preparado? Bora, Peter! Então vamos nessa PKXD, pó 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 pó, Peter Games Pó 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 Bom, já deu pra perceber que quem fez esse e-mail foi a galinha! Sim, a galinha digitou o e-mail Ai, não acredito, a Gossip Girl tá de férias e literalmente foi descrito e escrito e foi enviado por uma galinha Olha isso! Bom, então aqui em galinhês tá dizendo que vai chegar o novo carro, o carruagem E que eu tava bem desconfiado, né amigo da Alcestá Porque, tipo... Claro, tava pronto! É, chegou aquela carruagem só como um adereço de, sei lá, de enfeite gigantesca lá na praça Ali depois da ponte, ali no bairro das casas Bom, agora vai ter o veículo que é uma carruagem Aí, bonitasse, hein? Aí tá, depois de muitos pó 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 O que que é isso? Isso daqui é uma coisa de usar nas costas ou é um leque, amigodão? O que que você acha? É, eu não sei Ou é um item segurável, minha gente Ou é alguma coisa de usar nas costas Ah, é um leque, pronto É um leque de... A gente descobriu que é um leque É um leque de coisa de máscara que as damas seguram aquele leque, não é? Quem não usa a máscara cobre o rosto tu com o leque, né? Nos filmes, pelo menos, a gente vê isso, né? Tem um gosto de fazer um charme Histério Com o lugar com o leque Verdade Tá, daí a gente descobriu por causa dessa imagem aqui, ó, Tirma Agora tem uma dama de branco com esse leque de pena de galinha Basicamente isso Nossa, que lindo esse vestido, hein? Olha o escoque Chiquérrimo E o escoque Verdade Bem chique, né? Bem chique mesmo Esse rostinho eu acho que é novo também Lindezo, lindezo Aí depois de muitos mais pó 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 O corvo de máscara Esse a gente já tinha visto desde o começo do jogo, no primeiro e-mail Porque ele já aparecia em cima do piano junto com a serena serenada com aquela roupa preta, né? É Então vai chegar esse corvo aí, um corvo mascarado, tá? Será que se tirar a máscara dele conta como aquele corvo que eu preciso? Eu acho que não Acho que não, né? Peter, eu acho que esse é do fantasma da horta Porque é Da horta? É da ópera? Porque a rosa é o símbolo e essa máscara Eu acho que tem uma coisa, Peter Também acho, também tem Tem uma ligação, né? Tem uma ligação fantasmagórica Bom, então misturando três ele vira a montaria e você pode sair voando com ele pelo universo Porque agora os pets voadores te levam pro infinito e além Sim, aí depois de mais popopó, popopó, por quê? Popopó, lobisomem? Popopó, lobo mau Ah, popopó, halloween, amigo da onça Popopó, halloween Olha aqui o lobisomem É Ai, que bonitinho Não parece lobisomem, parece cachorrinho fofo, bonitinho, né? Mas tudo bem, deixa eu continuar aqui depois dos popopó, popopó, aí depois popopó, popopó, popopó Ok, já entendi, não posso tirar férias Ai, Peter, eu vou responder pra essa galinha primeiro Papá, 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 palhaçada Ah, tá, deixa eu ver agora que a Gossip Girl voltou, gente Ai, que bom, tava cansada já de falar galinhas Ok, já entendi, não posso tirar férias Olha só que fofoca mal contada Essas galinhas querem o meu trabalho Mas nem sequer sabem se comunicar direito Vou precisar retomar as rédeas dessa situação Chega de galinhas dando spoiler Pelo menos até eu conseguir entender o que elas estão falando para traduzir Até agora só entendi que ela está com medo de alguma coisa Esperem um novo e-mail essa semana Esse sim com uma fofoca incrível E o melhor, contada por mim A melhor fofoqueira do nosso universo Vejo vocês no dia 19 do 9 Para uma fofoca quente Ou será melhor dizer encantadora Beijinhos da Gossip Girl Aprendendo Galinhas Bom, então dia 19 do 9 A gente vai ficar sabendo de uma fofoca encantadora Ó, eu acho que já quer dizer que Halloween vai ser um Halloween encantado Eu já tenho as minhas teorias aqui, Peter Ai, amigão Eu já desenhei tudo nos meus próprios pensamentos Meu Deus, meu Deus Então guarda aí, guarda aí que depois a gente conta pro pessoal Turma, já escreva aqui embaixo nos comentários Que foi a parte que você mais gostou do e-mail E se falar que é pó, pó, pó Vai ter, hein gente Fala aí se vocês gostaram da carruagem Se vocês gostaram do pet Ou se vocês gostaram do vestido Esse tipo de coisa, tá bom? Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade E agora eu desafio você a clicar em um desses vídeos Que estão aparecendo aí na tela E vir comigo numa nova aventura Aqui no canal Peter Games E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma